Hoje acordei com a intenção de te falar do que eu vi E percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço, eu só te agradeço Eu te agradeço por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu sem eu merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu e me fez viver A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E me entregou tudo o que era seu E me fez viver Eu te agradeço Por toda graça que me deu Por toda graça que me deu Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Todo amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Vem, vem